Mundo 3.0 Como atuar num século mutante, inovador e empreendedor? Estou fazendo esse curso agora em agosto e setembro. São dois meses de curso, oito semanas. Uma metodologia que eu desenvolvi, criando um grupo no Facebook. Áudios ao longo da semana. Respostas para os alunos a partir das suas demandas. O aluno tem que fazer uma descrição do que viu no vídeo e fazer as perguntas. A gente vai interagindo, vai conversando com a turma via Facebook. E a gente faz chats regulares ao longo das oito semanas para as pessoas interagirem, para a gente discutir. Altamente participativo, modifica muito a cabeça. Eu ajudo as pessoas a pensar, a discutir. Queria que você fizesse esse curso comigo. Já fiz várias turmas. O pessoal gostou bastante. E quero que você venha fazer. Se você tiver qualquer dúvida, me pergunte para a gente trocar, para você vir e trabalhar. Tem certificado, para quem completar 75% das atividades. Conto contigo. Vamos inovar, vamos empreender, vamos criar uma nova mentalidade.